Tá faltando alguma coisa nesse Balmed? Ah, já sei, já volto. Agora sim, tava faltando uma skin. E recarregar no Mobile Legends e quer um meio fácil, rápido e seguro? Recarregue na Codashop, link na descrição. 5 próximos membros estrela do Mobile Legends. Salve rapaziada, salve moçada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu irei falar sobre os 5 próximos membros estrela do Mobile Legends, só que a gente já tem 2 que tá desenvolvido, né, que é o do Nolan e do Hellcurt, mas eu vou mostrar pra você caso você ainda não tenha visto, e também outros 3 membros estrela que já estão em desenvolvimento, tá? Serão os próximos, só que a gente ainda não sabe qual vai ser a sequência exata, tá? O Muton ainda não confirmou isso pra gente. Mas no início desse vídeo já deixa aquele like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. É muito importante o seu like pra que o vídeo chegue a mais pessoas, tá? E também se inscreva pra receber mais conteúdo de informações. Isso aqui vai te ajudar a você ficar por dentro dos eventos do Mobile Legends, até mesmo lançamento de skin, entre outras novidades, tá? Até mesmo atualizações que... Que, meu Deus, acho que muitos players nem prestem atenção nessas atualizações eu trago aqui no canal, tá? E pra você que já é um inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo, tá? Vamos nessa. Inicialmente a gente vai tá vendo aqui o do Nolan, que é o primeiro que na minha opinião visual tá da hora pra caramba. Só que tem uma coisa que eu tava pensando no do Hellcurt, que eu acho que tá faltando uma chroma, a não ser que a Muton não vá lançar 3, né? Não vá lançar, no caso, uma normal e duas chroma, né? Olha essa skin, rapaziada. Acho que o efeito ainda não tá finalizado, mas eu acho que isso tá bem bacana, o design tá bem estiloso do personagem. Olha só, rapaziada. Na minha opinião, tá estiloso pra caramba, na verdade. Ficou bem bolado. Ele me lembrou um pouco alguma outra skin membro estilo do game, que a Muton, ela costuma sempre fazer isso, né? Trazer skins membro estilo baseado em outras, né? Sempre naquela mesma pegada. Eu acho que, querendo ou não, deixa interessante, porque meio que faz um squad não oficial, né? Olha essa aqui, eu vou escolher, obviamente, a minha logo, né? Pra ver qual é que ficou mais bonita, porque se eu pegar mesmo, mesmo não jogando de Nolan, vai que, né? Eu pego a skin, eu pego aquele baú lá mesmo do membro estilo, já vai ser vantagem pra mim, tá? Eu acho que eu vou ficar com a básica, mesmo. Acho que ela é a mais bonitinha que tem mesmo. As outras são bacanas, mas não é essas coisas todas, não. A verde, a normal. É, eu acho que a normal é a melhorzinha mesmo, tá? Rapaziada, de tudinho. A inicial é a melhorzinha que tem mesmo. Questão de aparência. Perfeito, não vai mudar nada de uma Chroma, não, né? Agora vamos pro próximo membro estilo aqui também, rapaziada. Eu acho aqui, falando já do Hellcurt, eu acho que a Chroma ficou melhor do que a principal. Essa skin passou tanto tempo em desenvolvimento, tanto tempo que eu achei que nunca ia lançar. Então, se é do Hellcurt e vai ter lançamento, eu acho que é do Badang também, já vai lançar, do Xavier. Todas as skins que ficaram pra trás vai ter o lançamento. Essa skin ficou muito melhor do que a Survey, inclusive ficou muito melhor do que aquela primeira apresentação que a Mutant tinha lançado, né? Tinha vazado, no caso. Essa aqui tá bem melhor, só que essa Chroma aqui tá da hora demais, velho. Acho que é a coloração que tá diferenciada. Claro que pra achar isso aqui no mapa vai ser muito mais fácil do que a original, né? Mas também é bonita pra caramba, né? Olha lá, rapaziada. Esse design com essa cor laranja, com esse azul aqui, ficou muito top. A lâmina meio aqui, meio... roxa pra verde, o negócio ficou... O design ficou muito bom dessa skin do Hellcurt, velho. Temos agora pra a próxima a gente vai ficar repetindo, porque é do vídeo mesmo, tá? Que ele fica repetindo as skins. Agora temos a do Guzio, rapaziada, que tá falando que vai ser a de julho. Só que eu não sei, tá? No caso não pode ser a de julho, né? Pera aí, julho, julho... É, pode ser a de julho. Só que eu não sei. A questão da sequência ainda não foi confirmada, né? Em questão de coloração Chroma, a gente pode esperar qualquer coisa. Só que saiu... É a questão exatamente essa, rapaziada. Saiu o... As interações, as falas, e isso que ainda não conta muito pros lançamentos, né? A Motown, ela vai... Tem seus níveis de desenvolvimento. Survey, as votações, qual skin ganhou na survey, e depois o áudio, querendo ou não, das falas dos personagens, os efeitos no campo de batalha, efeitos que eu digo som, e depois tem o lançamento, né? Que a gente vê no campo de batalha mesmo como é que funciona. E temos a Joy também aqui, membro estrela. Essa aqui também já foi confirmada como um dos próximos membros estrela, só que a gente ainda não sabe qual é o mês também, né? Mas essa aqui também tá bonita. Eu acho que eu preferia a outra survey, tá? Tem a outra que era uma roxa com a roupa mais... Acho que um pouco mais macabra, eu acho que eu ficaria com a outra. Essa aqui tá meio futurística, meio pegada... Aquela da Iritel e da Kimmy. Acho que poderia muito bem ficar uma skin épica nesse mesmo estilo aqui. Temos a outra aqui, rapaziada. Senão vai ficar repetindo a mesma coisa que é a da Karina. Essa da Karina eu já trouxe pra vocês, tá, rapaziada? Ela já teve a sua votação final já faz um bom tempo. Olha lá. Que, na minha opinião também, de todas as outras que tinha dela, essa aqui não é a melhor, mas como, pelo visto, o pessoal prefere certas skins, né? Tem um costume... Eu fico me perguntando se realmente essas votações elas funcionam pra alguma coisa ou é só KO, não funciona pra nada. É só pra dizer que vai... Tem uma votação e você vai poder escolher. Eu realmente não sei se realmente funciona, tá? Na minha... É porque, sei lá, velho. Não consegui entender porque sempre as skins têm o mesmo estilo ou mesmo... Aquela é o mesmo negócio, né? Eu fico me perguntando se o público realmente escolhe isso, né? Pelo menos o pessoal que participa da votação. Porque eu acho difícil o pessoal repetir tanto os estilos parecidos. Vai nas surfers e parece que escolhe... Claro que gosto de cada um, né? Mas sempre parece que escolhe as mais estranhas. Mas é isso aí, família. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal se você ainda não for um inscrito, tá? Eu pedi isso no começo desse vídeo. E pra você que já é um inscrito, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Mas só um recadinho rápido. Link na descrição pra o Guia Definitivo do Mobile Legends que é um ebook onde você vai poder ler onde você quiser com o seu celular. Você vai entender como é que funciona o Mobile Legends e você vai melhorar muito a sua jogabilidade podendo subir de ela mais fácil e desenvolvendo muito mais no game. E também pra diamantes mais baratos, tá? Tá aqui no link na descrição e no comentário fixado. Vai te ajudar muito também na sua recarga e querendo ou não de uma forma fácil, rápida e totalmente segura com o parceiro da Muton, tá? É isso, família. Nos vemos no próximo vídeo e falou! E aí E aí E aí